para o Salmo 23. Eu quero que você, com muita fé, ore assim comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Deus, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai querido e Pai amado, debaixo da bênção, Senhor, do Salmo 23, Senhor, eu quero pedir a Tua bênção para a vida dos Teus filhos, para a vida, meu Pai, das Tuas filhas, que estão agora Te buscando nesse horário, que é a hora da viração, a hora sagrada. Visita, Pai, a Tua filha, onde ela estiver. Visita, Pai, visita o Teu Filho, onde ele estiver. Visita, meu Pai, com vitória. Visita com livramento. Visita, meu Pai, com todas as sortes de bênçãos, em nome do Senhor Jesus, e que todo o levante do adversário caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Você que está com a folha de papel, pegue na sua mão, pegue na sua mão e repita assim comigo essa oração do Salmo 18. Diga assim comigo, Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei após ter dado cabo deles. Esmaguei-os, esmague agora, esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés e foram envergonhados. Pegue esse papel agora, deixe ele cair no chão, e diga comigo assim com muita fé, todo e qualquer problema que estava em minha vida, acabou de cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, incline a sua cabeça, e ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, e você diz amém. Diga glória a Deus. Minha ovelha querida e amada, a vitória é sua. Você crê, toma posse, agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você faça isso, ninguém vai sair daqui sem fazer isso, tá bom? Eu quero que você clique aí na palavra compartilhar, e você compartilhe com 33 pessoas. 33 representa a idade de Cristo, e representa a bênção de Jeová Jiré. Quando você fizer isso, que todas as bênçãos de Jeová Jiré venham sobre a sua vida. Meia-noite eu volto, viu? Eu já te disse que te amo hoje, falei de manhã, não foi? Ó, um beijo, te amo, ovelha querida. Até a meia-noite. Compartilhe.